Depois de ser campeão da Libertadores, alguns torcedores do Flamengo, sabe-se lá porquê, foram encher o sáculo Davidson e tomaram uma baita numa invertida. Horas depois da partida, o próprio centroavante ex-Palmeiras publicou isso aqui, ó. Ele escreveu que não tava entendendo porquê que os flamenguistas estavam mandando mensagem pra ele. E meteu ali, ó, quando vocês ganharam um título de Libertadores em cima de mim, como eu ganhei em cima de vocês, aí sim vocês podem falar comigo. E pra completar, ele botou que o Flamengo colocou o nome dele na história da Libertadores e o gol do título foi em cima de vocês, palavras do próprio Davidson. E não parou por aí. Na sequência, ele postou o vídeo do gol dele na final da Libertadores com o erro clássico do Andrés Pereira e escreveu ali basicamente a mesma coisa no segundo story que ele escreveu no primeiro. Fala aqui, ó, meu gol foi em cima de vocês e vocês não foram contra a gente. Então vamos zoar os caras agora. Zoar quem fez gol em cima de vocês não, né? E fechou com a mesma frase do último story. Vocês colocaram meu nome na história. Gratidão ao Flamengo. Pois é, o Davidson já é meio maluco e adora se envolver nessas paradas. Os Flamenguistas ainda foram contucar ele? Fazer o quê? O que você achou sobre isso? Deixa aqui nos comentários e me segue que eu faço vídeos ao futebol todos os dias aqui nesse perfil.